Oi, oi! Tomatinho de Tomatinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para melhorar mais um vídeo e hoje eu estou aqui no Papas Cupcaqueria. Eu estou aqui para jogar. E meu irmão está aqui jogando... E você está jogando? Está jogando balde? É? Então, e tem vários tipos de papas aqui. Desse aqui, eu vou entrar aqui pela cheia, pela cheia, vai ficar melhor. Então, vamos aqui, play. Vamos lá, clique de Augusto. Conseguiu! Vamos lá! Você conseguiu? Está no game, vamos lá. Começar! Pou! Está, vamos lá, pessoal. Aqui, uma menina. Ah, vou escolher crete, anel, crete, anel, baker. Tá, beleza. Vai ser uma menina, skin color, está boa. Hair color. Acho que está bom sim. Ó. Ai, sumiu. Sumiu! Aê! Isso aí, hair. Deixa eu ver. Ah, essa aqui está boa, hein? Que nem é da Julia Maniguel. Ficar com essa. Vou ficar com aquele mesmo. Ai, volta, volta. Esse, isso. Malf color, não vou. Esse, três, o que é isso? O que é isso? Ai, não quero óculos. Não quero óculos. Aê! Por que eu vou mexer? Por que eu vou mexer? O que eu fiz? Ai, prefiro assim. Não, assim não. Eu quero outro jeito. Cadê? Aqui, calma. Ai, não quero ir. Aê! Acho que eu vou ficar assim. Não quero ir. Meu nome é... Ayla... Ay! Bugou! 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 Ayla. Eu quero Ayla. Nossa. Ayla de... Tom... Tomate. Não, eu acho que eu não vou colocar ela de tomate, porque eu tô numa bequeria, numa fábrica de cupcake. Como é que o meu nome é? De tomate, coisa salgada. Ah, deixa pra lá. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. O que que foi isso? Tá, deixa pra lá. Eu vou esquipar isso aqui. Vai! Vamos adiantar. Vamos adiantar. Então, gente, já vai descendo o seu like de tomate. Like de tomate. Yeah! Deixa eu escolher a cor e... Ele quer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Que isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu já joguei esse jogo uma vez, pessoal. Então, vamos lá. Baker Station. Vamos lá. Eu quero isso. Ele precisa. Ele quer isso. Não, eu quero. Ele quer. Ah! Ah, tendi. Tendi! Entendi, entendi Tô pedindo pra ir pra aqui Só vai dar pra ir um, Fih Tô com medo Tá, tem que esperar o tempo Tô clicando, Fih Ah, na hora que terminar Tô clicando Aê Ele não vai gostar Ai, olha esse Olha esse, pessoal Tá, vamos lá Ele quer esse, então, clica nele Nosso primeiro cliente, ó, pessoal Não derrame Não derrame O dedo derramando Tá pronto, consegui o primeiro Aê De novo Por esse E aí, mano? O que você tá jogando aí? Esse, ó É? Colocar aqui chocolate Tiki, tiki, tiki Vamos lá Ah, olha Ah, agora parece o arco-íris Ui Agora uma cerejinha no topo Nossa, que feio Muito feio isso Tá muito feio isso E aí, Marone? Agora Opa Mano, tá jogando lá no Roblox Você tá gravando? Tô E eu tô falando Tá Tá, beleza Oi, pessoal Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra gravar mais Vizinha daqui pra lá Aproximo Ai, tá Vamos lá, pessoal Então, tô com vocês Tudo bem com vocês? Tá, vamos lá Aê, pessoal Ah, vou colocar o pedido aqui Ah, tá Ele é meu pai e minha mãe ali falando 85 pontos Acho que é isso Ele tá Meio mais bonito Mas Vamos lá Take order Não sei se assim faz Nossa Parece gostoso Esse aí Nossa Tá golazinha, minha Tá bem Tá golazinha, minha Tá bem coloridinha Olha lá Eu Vou colocar aqui Agora Esse aqui Agora eu vou acertar Consegui Oxi Eu não quero mais não Agora deixa eu colocar aqui Vamos esperar Tchick, tchick, tchick Eu vou ficar aqui, ó Só aqui esperando Para não queimar o pedido da menina Porque eu Não vou fazer outro Eu vou fazer Vou fazer Vou conseguir de primeira Então, pessoal Pra eu me sair bem Nessa Nessa Picaceira Essa Aqui Ai, tô clicando Tô clicando Vai, vai, vai Põe Ah, eu tenho que arrastar Eu já cliquei Socorro, minha irmã Socorro Eu tô clicando Socorro Queimou Queimou Socorro Tem que fazer outro Tem que jogar comigo, Nen Vou ter que colocar tudo de novo Mas dessa vez vai ser melhor Pronto? Take Station Nessa aqui eu fui boa de primeira Mas de segunda Tururu Tá se divertindo Jogando aí Sozinho Vem falar Vem falar Nesse jogo Que o Moron tá jogando E que ele tá jogando Sozinho Tem um vídeo Que eu gravei Tá meio Tá sem som Mas Tá legal E ele tá Escapando Sozinho Sozinho Pessoal No jogo Eu não ajudei não Ele chega bem longe Pessoal Naquele vídeo eu não gravei Até bem longe Deixa eu Ah Nossa Tá muito feio Misericórdia Acho que eu sirvo mais Pra fazer salvado Nesse jogo Na próxima vez Desse aí Eu acho que eu vou gravar Quando eu for gravar Esse na próxima vez Eu acho que eu vou gravar O de comida De comida salgada Porque esse negócio Aqui tá meio Difícil Tá agora Opa Opa Epa Isso aqui tá uma atrapalha Tá uma atrapalhação Opa Tá vamos nessa aqui Ligue, ligue, ligue Aqui também Ah deixa pra lá Coloca aqui Coloca aqui Tá feio Mas tudo bem Cadê Aqui o pedido Coloca E pronto 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 Fala da verdade Ah Tururu 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 A gente Foi bem pouquinho Tururu Tá Tá Ah pessoal Estou uma Péssima Sou péssima Pra fazer esse trabalho Nessa Papas Cup Caqueria Deixa Dá pra saber Quanto de tempo Já tem esse vídeo Acho que não Tá Tá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Esse aqui Ah vamos lá Vamos pro ticket Mini game show Vamos lá Mini game show Vem Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Tem como ir de novo Tem Vai 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 Maroni Vai Maroni Só 50 pontos Tururu Tururu Tá Deixa eu ver Aqui Clotes 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 Aqui Deixa eu ver Eu ganhei o que foi? O que que eu ganhei? O que que foi que eu ganhei? Mesmo Gente O que que eu ganhei? Tô que pensando Tem um Dois Consegui Um Um Ah eu não sei Eu não sei Não tem como tirar Ai Que legal Tá Vamos continuar Eu não quero Ah Gui Foi isso que eu ganhei Eu acho Tô aqui Não é mais Valentine's Day Mas tudo bem Então Acho que eu vou pro próximo dia Né Eu vou Eu vou? Acho que é melhor Terminar aqui Hoje Ai não Sem conta Tá Eu vou no segundo dia Porque Eu sou uma Trabalhadora Que gosta de trabalhar Duro E que saiu Da página Tururu Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Day 2 Day 2 Day 2 Day 2 Day 2 Day 2 Vamos lá Hoje a gente vai fazer Um pedido bom Um pedido bom Um pedido bom De verdade Pedido que não esteja Nossa gente Esse aqui Esse aqui Não tá preso No Número 2 Ah deixa pra ela Vamos logo Que ela tá esperando Tomara que ela não perceba Aqui chocolate Tá bom Tá bom Bom Vamos lá A parte mais Difícil Deixar não queimar Se troca E aí Morreu Morreu Eu não posso tirar agora Que tá bem Coro Gente Use um truque do garfo Quando você estiver Cozinhando de verdade Você enfia um garfo Abre o forno Enfia um garfo Pra ver se já Cozinhou Isso aqui era um microfone Que passei a mão Será? Então desculpa aí Tá quase Tá quase pronto Tá quase Olha aqui Tá quase Tá quase Tá quase Tá quase Vai ser só mais esse dia Pessoal Porque senão Porque eu acho Que já tá muito longo Esse vídeo Eu acho que já tá muito longo Então Na hora que ficar bom Eu tô na praia Eu tô na praia Na praia Já é pra Pronto lá Vamos lá É? Tá Ela quer Chocolate Cozinho Tô zoando Com o vídeo da menina Que bom que o Patão Não ouviu, né pessoal? Se ele tivesse ouvido Misericórdia Aqui Chocolate O que será que aconteceria Se eu colocasse de morango? Pra que eu Vai colocar um Negócio de chocolate Se é de chocolate De cupcake Tudo bom? Tudo bom Vou colocar muito não Pronto Vou colocar aqui Uma cereja Nesse primeiro Cookie Quer dizer Granulado E Cereja Essa cereja Tá meio feia Deixa pra lá Deixa pra lá Pegar aqui Ninguém vai reparar Opa Pronto A hora da verdade 79 Não gostou No próximo pedido Pessoal A gente vai Ó A gente vai zoar com a cara dele A gente vai fazer tudo ao contrário Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu sei que eu quero dinheiro nesse jogo Eu vou ter que pegar outro pedido Essa aí não Vou deixar tudo certinho Porque, né Nossa Tá saindo Aqui A menina já tá furiosa Misericórdia Essa aí eu vou ter que fazer com perfeição Nossa Ela tava brava Você viu? Tá, vamos lá Ele quer Essa do menino Não O menino é esse, né Eu não sei mais não Ah, vou fazer Esse Ah, quer saber Eu vou fazer tudo certo Tudo certo Tudo certo Eu vou fazer logo O da outra Que é esse aqui Depois esse Né É Pronto E o outro O resto O outro é igual também Se eu não me engano Oi É É É É É igual É igual Então, vamos lá Vamos colocar tudo pra cozinhar Tudo tiribu Vamos lá Vamos lá Vamos não deixar Nenhum queimar hoje Nenhum queimar Nenhum queimar Nenhum queimar Tchu-tchu-tchu Não, você tá quieto, né Tá quieto? É Ai, eu tô aqui Você tá aí Morreu Tá, o vídeo deve estar muito grande, né Não tem algum jeito de olhar Eu tô aqui Acho que não Tchururu Abre um negócio Tá Ui Ai, que susto Tava queimando Acho que tá muito grande Eu acho que eu vou terminar só esse Esse pedido Ah, vou dar logo Tô nem aí Não quero que queima Ó Tá, vamos lá Vamos lá Esse aqui é Esse aqui Deixa eu vir aqui Ela precisa desse aqui Esse aqui Pronto Diver Vamos lá, pessoal Vamos logo Liu Isso aí é daquela menina nervosa Da menina nervosa, pessoal Nossa Não é tão bonito, mas também não ficou feio Tão feio assim, né? Opa Ai, pessoal, o vídeo deve estar muito grande Então vai ser só esse mesmo Dois Dois Nossa Poupi Entregar pedido Opa Prontinho Será que ela gostou? Ela odiou Ela odiou Mas ela também não pode Não pagar, né? Esse vai ser Eu acho que não é esse, né? Pronto Agora o outro tá feio Ah, sei lá Eu tô com pressa, fi Tô com pressa, ô Pessoa Se for A menina Aquela velhinha Tudo bem A menina da terceira idade Ok? Menina Ai Ele vai odiar Nossa Ele gostou mais do que a menina O que foi isso? Panela caindo aqui Tá, agora a última da menina Bora, eu vou caprichar É o melhor que eu posso Viu Fia Me desculpe se ficar horroroso Tá passando ali meu vídeo, pessoal Nossa, tá feio demais Tá pior que aquele menino Tá pior que daquele menino E o outro era passeio do outro Nossa, eu errei feio Ai, eu errei feio Eu errei feio Eu errei feio Eu errei feio Desculpe Um beijo Um abraço Fui Um beijo Um abraço Fui Tô repetindo Tô fazendo Eu fiz Agora A despedindo Tchau